Olá pessoal que saiu meu canal e hoje vazou aí umas coisas bem interessantes pra mostrar pra vocês sobre os novos personagens de League of Legends aí que tem além dos cachorros Darkin lá, também tem um chamado o Castelo de Ferro, Castelo Noxiano, algo assim tá bem interessante a teoria e já vamos falar sobre isso aqui depois do meu patrocinador do vídeo espero que vocês entendem, o YouTube tá muito ruim, então a gente vai ver isso sobre esse Castelo de Noxus o que que é isso, o que representa isso também que é bem confuso né então eu vim partir disso aqui, desse link dessa pessoa aqui que trouxe aí alguns vazamentos que estão falando aí na internet ele só colocou aqui alguns compilados sobre o que a gente sabe então temos ali o cachorro Darkin né, a loba Darkin que vai ser uma fêmea a gente já tem essa confirmação mais ou menos ali já que vai ser uma fêmea e também a gente vai ter o curandeiro de Stahl que ele vai usar a chama curandeira né, a magia elemental das pessoas de Stahl elas tem uma magia elemental e ela vai ser usada ali pra curar né que vai ser uma criança pelos vazamentos, vai ser uma criança e também de acordo com a Riot vai lançar apenas um homem nesses últimos anos aí pelo menos dois, três anos, vai lançar sempre apenas um personagem masculino por ano então, meu Deus, meu passarinho resolveu começar a gritar agora não sei porquê, é sempre assim, sempre quando eu vou começar a fazer vídeo ele começa a gritar, é incrível, é incrível mas enfim, cague em mim aí, fique cagando aí enfim, aí temos a loba Darkin né, que vai ter aí né falam que vai ser, tem várias raças aí que já falaram que pode ser mas aí que vem, vai ter também uma vastaia, um vastaia né com certeza eu acho que ele vai ser uma vastaia feminina porque como a maioria dos personagens é feminino, que vai lançar esse ano com certeza o personagem vai ser feminino e vai ser uma vastaia então a gente vai ter pelo menos dois monstros esse ano, ou mais de um tá isso é bem interessante aí pra vocês já ficarem sabendo né e também aí a novidade né, algo que tá bem estranho aí esse novo vazamento que é sobre o castelo negro, o castelo assombroso né, de Noxus, o que significaria isso né será que algum rei de Noxus, alguma pessoa de Noxus, aí o grande guerreiro ainda não se sabe né, algumas pessoas estão ligando aí esse nome que vazou sobre esse novo personagem que é o armamento né, a armadura de ferro negro que os Noxianos utilizam então não sei se vai ter essa ligação aí com esse ferro negro né e essas são as teorias, as coisas vazadas e também né, pode haver alguma coisa diferente em questão à própria Ionia tem alguma coisa do império ioniano que não se sabe, tá certo? e é isso, esses aí são os personagens, os quatro personagens cinco mais ou menos aí né, que já estão vazados aí porque eu não sei porque a Riot deixa vazar tudo, não tô entendendo sempre tá sendo vazado as coisas e eu não faço ideia do porquê mas é isso, eu estou mais, os personagens que eu estou mais assim é curioso pra saber como é que funciona na história né porque é o que mais, eu não ligo muito pro jogo em si pra jogar né, mas o que eu mais tô pensando aí é no personagem de Stahl porque eu quero saber se ele realmente for uma criança né é algo que eu, eu tô muito curioso, muito curioso mesmo mais uma criança no jogo né, só temos aí a Anne e o Nunu o Amunu não é uma criança, é um Yordon né pra quem não sabe então é, tô curioso né mais um personagem é criança é, temos a Zoe também né mas ela tem 900 milhões de anos mas é uma criança também né, temos a Zoe também mas aí a gente vai ter mais um personagem criança aí com milhões de anos e eu quero ver, eu quero ver como é que vai ser esse personagem e ele começou a gritar de novo ó começou a fazer bagunça ali na casa e é isso fale aí nos comentários a opinião de vocês o que vocês acham qual a expectativa que vocês têm aí sobre esses novos personagens e lembrando pessoal aí pra quem acompanha o canal não esqueça aí de deixar um like se inscrever no canal se ainda não é inscrito tá vamos ajudar aí o canal pra permanecer mais forte cada vez mais, certo e e vou falar pra vocês aí eu vi gente já perguntando sobre o sistema de RPG de mesa aí, certo o sistema de RPG de mesa de League of Legends que eu estou criando está em produção, tá certo e quando tiver coisas novas eu vou fazer um vídeo já de lançamento do Apoia-se tá bom, eu vou fazer o Apoia-se e vai ter já o vídeo de lançamento do Apoia-se já mostrando como funciona o sistema em tudo e etc quem quiser já começar a apoiar eu tenho um outro projeto aí de que eu estou fazendo uma mesa de RPG de mesa se quiser apoiar lá ajuda eu de qualquer forma, sabe enfim, eu vou deixar pra quem tiver mesmo interessado entrar no meu canal e olhar o meu RPG de mesa que eu estou fazendo ali de ordem paranormal e acessar ali e se quiser mandar alguma coisa mesmo pra me ajudar exatamente, me ajudar diretamente sem taxa nenhuma e tal me ajudar diretamente aqui no canal você pode mandar um pix que está aí na descrição nos comentários e nos comentários eu não deixo, eu deixo o patrocinador mas na descrição está aí o meu pix pra poder me ajudar completamente aí a nossa meta aí mensal pra gente conseguir bater pra gente sobreviver ainda, né com os vários trabalhos que eu tenho mais no canal ainda é complicado mas é isso sem reclamar porque sempre aparecem uns babaca aí reclamando que eu eu peço ajuda pros meus inscritos pra apoiar o canal ridículo isso enfim ontem o meu canal está cheio de idiotário, né ultimamente tipo, eu não posso reclamar mais de um personagem eu não posso gostar mais da Ari por exemplo, hein gente encheu meu saco porque eu não gosto da Ari legal, tá ligado não posso gostar mais de um personagem enfim esse é o preço a pagar por ser, né uma pessoa pública entre aspas mas é o pessoal gosta mais de gente assim desabafando um pouquinho o pessoal adora gente que é falsa, né o pessoal adora gente que só finge mesmo eu sou bem transparente aqui com você e sempre você acho que talvez por isso eu nunca vou me tornar uma pessoa gigantesca no YouTube porque eu sou, tipo muito transparente não tem como eu ser mais transparente que isso com vocês e é isso, tá ligado por isso que eu acho que eu nunca vou ser uma pessoa muito grande aqui porque se você fala algo que as pessoas não querem escutar você nunca cresce uma dica aí pra quem quer crescer no YouTube e ser até maior que eu, né mas é isso falou galera tchau 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 Amém.